Olá, eu sou professora Silvia Oliveira Chagas, coordenadora da pós-graduação de Direito Processual Civil, EAD, da Universidade Tiradentes. Estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso de especialização. É um curso que tem como diferencial a duração de seis meses. Sim, em seis meses você se torna especialista em Direito Processual Civil, fazendo uma revisão, uma análise, uma discussão sobre todo o conteúdo do Código de Processo Civil. Outro diferencial é que o nosso curso é AD, ou seja, todo o material fica disponível para vocês no nosso ambiente virtual de aprendizagem. O nosso corpo docente é composto por mestres e doutores, especialistas na área. Nossa carga horária é de 420 horas. Conquiste o seu diferencial no mercado de trabalho. Venha fazer sua pós-graduação em seis meses. Vem ser UNIT!